Mais um ano vai, mais um ano vem, e mais uma vez a Multishow ignorando o sertanejo no prêmio Multishow, dessa vez, 2022. Muitos cantores ficaram revoltados e eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí, vamos atingir 2 mil likes se você acha que o Grupo Globo ignora o sertanejo. Eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês, já deixa o dedo no like aí e comenta bastante a sua opinião, que é muito importante, se inscreve no canal também. Considerado por eles, e por algumas pessoas, o maior prêmio da música brasileira, o Prêmio Multishow, que é realizado pelo Grupo Globo, né? O Multishow realiza todo ano esse prêmio Multishow, e todo ano eles ignoram o sertanejo. Me diz uma coisa, o álbum do Henrique Juliano, Manifesto Musical, o álbum mais escutado do Brasil em 2022, como ousa este álbum estar fora da lista de melhores álbuns do ano? Ou só pode ser loucura, ou só pode ser birra, que é uma coisa que a Globo faz muito bem pra todos os artistas que saem da Som Livre. Eles meio que dão uma penalização deles, onde você não vai participar dos prêmios deles, não vai entrar nos programas deles. Eu falando aqui da Globo, um dia, se aparecer alguma oportunidade pra eu participar de alguma coisa da Globo, eu já vou ser vetado, porque eu tô dando a minha opinião e tô mostrando aqui com fatos pra vocês, tá bom? Mas enfim, vamos que vamos. O que acontece é o seguinte, turma, saíram os indicados aí do Prêmio Multishow 2022, e eu vou mostrar pra vocês alguns absurdos que a Multishow acabou realizando entre os indicados. Bom, vamos falar sobre os indicados de melhor álbum, que é uma coisa que pegou muita gente. Em números, nenhum artista no Brasil superou o Henrique Juliano entre 2021 e 2022. O álbum Manifesto Musical foi o mais ouvido do ano, e isso não tem como desmentir números, fatos. As músicas foram reproduzidas mais de 2,5 bilhões de vezes, desde o lançamento. E eles ficaram nada mais, nada menos que 14, 14 semanas no ano de 2022, sendo o álbum mais reproduzido no Brasil. Só pra você ter uma noção, a música Arranhão, ela tem 184 milhões de players no YouTube. E a música Maior Saudade, ela tem 204 milhões de visualizações. São números absurdos, que é inacreditável eles não estarem entre os melhores álbuns de 2022. Aí você me pergunta, pô Miller, mas se Henrique Juliano não está... Quem está entre os indicados? Lady Last, álbum da Gloria Groove. Lume, álbum do Felipe Hatch. Esse álbum, sim, foi um dos mais reproduzidos do ano também, do Felipe Hatch. No Manice, Ludmilla, óbvio. Pirata, João, Jão, né? Nem João. Pra gente acordar, Gilson, QVV, JFA, Baco, Exu do Blues, Sobreviver, Crioulo e Version of Me, Anitta. Certo. Cadê Manifesto Musical, Luan City, nem Telo Moçantana não está aqui. Luan City, Boteco em Boston, que foi lançado em dezembro de 2021. O álbum mesmo do Hugo e Guilherme, mas enfim. Aí você acha que, não, beleza, até aí passou, né? Aí a gente chega na categoria Música do Ano. Me fala uma música sertaneja de 2022 que você teria certeza que estaria entre as músicas do ano. Pelo menos entre os indicados. Mal feito, não é verdade? Uma música sensacional de Hugo e Guilherme, feat Marília Mendonça, que no Spotify tem mais de 166 milhões de plays, apenas. No YouTube, mais de 184 milhões de visualizações. Lembrando que a música foi lançada em janeiro de 2022, não é de 2021. E a música está entre as melhores músicas do ano? Não. E o Guilherme, eles ficaram, lógico, muito chateados, revoltados. E acabaram rebatendo, inclusive, né? Inclusive, um abraço para o Guilherme, para o Versinho Sertanejo, que tem um Twitter, uma conta do Twitter muito grande. Um forte abraço lá para o Ítalo. O Versinho colocou, a música mal feita nem ser indicada para a música do ano, kkkkk. O impacto que essa música teve está desde janeiro, no mínimo, no top 20 das plataformas. Aí o Guilherme respondeu lá no Twitter. Comentou o seguinte, a mídia manipuladora já está falida. E isso faz tempo. A gente e o povo sabem da importância dessa música. Isso já é o prêmio. Rapaz, tirei o chapéu aqui para a resposta aqui do Hugo Guilherme. Aí você vai me falar, não, Miller, mas tem músicas que teve um resultado maior, um resultado melhor e tudo mais. E aí eu vou te contar quem está na lista de músicas do ano. Vamos lá. Acorda Pedrinho, Dionísio. Desenrola, Bate e Joga de Ladinho. Isso mesmo. Lendo os Havaianos. Envolver de Anitta. Beleza, que Envolver explodiu aí no ano, tudo bem. Fé de Isa. Maldivas Ludmilla. Malvadão 3, Xamã, até essa música aí beleza, né, Xamã. Vampiro de Matuê. E Vermelho de Gloria Groove. Aí eu te falo, de oito músicas, sabe quantas ultrapassou em números de plays a música Malfeito? Apenas duas músicas, que é a Malvadão e a música da Anitta, Envolver. O restante não chegou nem em 100 milhões de plays. Não chegou nem em 100 milhões de plays. Sabe o que eu acho mais louco? Que o Guilherme é da Som Livre, véi. Então, consegui entender o porquê não colocar a música Malfeito entre as músicas do ano. Chega até a ser uma falta de respeito com o ritmo sertanejo. É mais fácil falar que o prêmio Multishow não é da música popular brasileira. É sobre o pop apenas, né. A gente não coloca sertanejo no prêmio. Tá tudo certo. Até porque todo ano é a mesma pá de pá de assada. Aí você vai em shows do ano, não tem nenhum sertanejo. Em um sertanejo, Alexandre Pires e seu Jorge, Caetano Veloso, Djonga, Emicida, Jão, Ludmilla, Marisa Monte e Tiaguinho. As duas únicas categorias que você vai encontrar cantores sertanejos, aliás, são três na verdade, né. Que são dupla do ano, impossível, né. Você pensa em dupla, você pensa em dupla sertanejo. Impossível, eles não colocaram em sertanejo. Aí colocaram lá só pra falar, colocamos aqui sertanejo. Tá tudo certo. Colocaram na vitória, Diego Vitorugo, Henrique Juliano, Jorge Matheus, Maire Maraís, Matheus Cauã, Tachi Tracy e Yon. Aqui, sem sombra de dúvidas, Henrique Juliano deveria ganhar, né. Vamos ver se eles vão dar o prêmio pro Henrique Juliano. Pelo amor de Deus, né. Aqui eu não tenho dúvidas que o Henrique Juliano não vai ganhar nesse prêmio. E também em artista do ano, onde colocaram apenas o Gustavo Lima. Incrível que não colocaram o Luan Santana. Muito louco isso, né. Mas colocaram a Anitta, a Glória Groove, o Gustavo Lima, o Jão, o João Gomes, Lennon, Ludmilla e Luís Assonza. Tenho dúvidas alguma que a Anitta vai ganhar essa aqui, essa premiação. E a outra indicação que colocaram foi em revelação do ano. Também eu achei legal essa parte aqui. Que colocaram a Ana Castela entre a revelação do ano, junto com o Bala Desejo, Jovem Dionísio, Mário Fernandes, Natanzinho, Raquel Reis, Tasha Trace e Urias. Mas enfim, vai entender o prêmio Multishow. A gente não sabe se é porque os jurados que dão indicação no prêmio, eles são ali do trecho Rio-São Paulo. Ou a gente não sabe por conta, né, de política, que a maioria do mundo sertanejo é do lado da direita. E é explícito, é nítido que o Grupo Globo é de esquerda. Então é bem difícil. Mas você entra no perfil do Multishow, você já tem na cara ali, né, que é um perfil totalmente voltado pro ritmo pop e tudo mais, né. É difícil eles darem oportunidade, espaço pra cantores sertanejos. Quero saber a opinião de vocês aí abaixo. Deixem o dedo no like, se inscreve no canal. E ó, tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Ah, e os cantores que ficaram revoltados foram alguns cantores aí, como o Edson Yudson, o Cristiano, o Zanato Cristiano, entre outros artistas aí que ficaram sem entender também por conta dessas indicações. Comentem aí abaixo o que vocês acham. Deixem o dedo no like, se inscrevam no canal. Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Grande beijo aí ao Grupo Globo. Tchau, tchau, tchau.